Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de refletirmos sobre o capítulo bíblico proposto para o dia de hoje pelo projeto Reavivados por sua palavra. E para mim, meu querido amigo ouvinte, é um prazer muito grande poder ter você aqui junto neste espaço da Voz da Esperança, que é a Rádio Novo Tempo, para que nós possamos aprender mais um pouquinho juntos sobre Jeremias 25, né? Olha só, para aqueles judeus que tinham ficado exilados, havia o tempo marcado para o exílio, sabia? A desvantagem deles duraria 70 anos. 70 anos não são 70 dias. Então, é dessa forma aí que nos primeiros 14 versos de Jeremias 25 é concluída a primeira parte do livro. E, nela, são resumidos os principais temas abordados em todos os capítulos anteriores do mesmo. Nela, há também o acréscimo deste elemento novo, que é a marcação de uma data, a promessa de que, ao final de 70 anos, a Babilônia deixaria de exercer o domínio sobre os povos que submeteu e, então, receberia o justo castigo pelos seus pecados. Eu quero que você saiba que nós estamos vivendo um tempo assim. Há muitas pessoas sinceras que estão sendo enganadas, presas mentalmente, pelos ensinos errados da grande Babilônia apocalíptica, que é a igreja apostatada. E, como sinceridade não salva ninguém, o triste é saber que, assim, muitos poderão estar indo sinceramente para o inferno. É triste, mas é verdade. Infelizmente, pegando da leitura bíblica de ontem, muitos figos terminam imprestavelmente estragados. Mas, o meu desejo é que você seja um figo bom. Você quer? Então, para que você também não fique cativo desses males babilônicos, por favor, faça a sua leitura bíblica de hoje, pois somente Deus, através de sua palavra, pode tornar você sábio e, assim, salvar você. E é por isso que eu desejo muito que você leia a Bíblia diariamente, amigo ouvinte. Porque eu sei que cada dia no qual se faz a leitura bíblica é mais um dia de reavivamento. E, se falando de hoje, Jeremias 25. Tá certo? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior Com o pastor Valdeci Júnior